Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Bom gurizada, antes de iniciar o vídeo aqui cara, eu já quero pedir pra você deixar o seu like Que essa partida de fundo tá muito foda, é um comentário a vivo, eu tô fazendo um pós-comentário aqui Assista até o final, que a parte mais emocionante do vídeo está no final do vídeo cara Então assista até o final, deixa o seu like Galera, eu ia ficar muito feliz se chegasse a 200 likes cara Na moral, esse vídeo pelo final dele vale os 200 likes cara Então deixa o seu like aí, valeu, falou e fiquem com o resto do vídeo Mestre do COD aqui galera, e hoje eu estou dizendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com vídeo de FIFA aqui cara, pra apresentar pra vocês a nova parceira do canal A FIFA Coins Comprar Gurizada O link vai estar sempre aqui na descrição junto com o cupom de 5% de desconto Que vai ser mestre, pra você comprar suas coins, montar o seu time like a boss E aqui está minha equipe meu parceiro, que eu consegui montar graças a FIFA Coins Comprar Esse é meu humilde timezinho, não é um time fodão pra caralho, mas É mais ou menos né cara Até que está bom Então vamos lá gurizada, eu vou procurar uma partida aqui No ultimate team, a gente está aqui na segunda divisiónes E quando começar a partida eu volto, já explico melhor pra vocês como que vai funcionar o canal Daqui pra frente aí com a nova parceria da FIFA Coins Comprar, beleza? Então aguardem aí Voltamos aqui, consegui achar um cara que não saiu da parte, não Volta no branco não filho Volta não, caralho Aí, porra Até que enfim Ele entrava nas partidas e os caras saiam, velho Não sei se é por causa da conexão que estava duas barras, sei lá RBC, o time do cara, vamos ver aí Weight 84, está faltando um pouquinho de química Vamos ver qual é que é o time do cara, velho Ótimo aí, é show velho Deves, Dumbia na frente Miller ali no meio Zaga do cara bem rápida também, que vai foder nossa gameplay Abameyang ali na ponta Vamos lá, vamos tentar ganhar desse cara, né meu parceiro Bom, já vamos começar conversando aqui gurizada Sobre agora a nova parceria aí com a FIFA Coins Comprar Eu vou começar a trazer mais vídeos de FIFA pro canal, né cara Já que eu não tenho grana pra estar comprando coin toda hora pra fazer pack opening E essas coisas, então agora com a parceria aí Eu irei começar a fazer pack opening pra vocês seguido Isso é uma boa notícia aí pra quem gosta de COD De COD, COD não, de FIFA, caralho Quem gosta de FIFA E pra quem gosta de COD, cara, não se preocupe O foco do canal vai ser sempre COD, cara Isso aqui vai ser um extra aí do canal Pra quem curte FIFA, né meu parceiro E vamo lá, gueiro Vamo lá, gueiro Primeira chance aqui Puxa pro meio Eita Penalty Que bonito, cara A gente só não pode errar, velho Esses dias eu errei três, galera Três que eu não tinha uma mesma partida, cara Ih, foi meio... Vamo ver Filha da mãe, cara Ele já falou lá do que ele ia ir Vai Ai, caralho Pô, nossa chance de começar Começar com o gol, véi Eu rateei ele também Fiquei pensando atenção na barrinha E não vi que o cara tava lá, véi Bora lá Vamo lá Vamo ganhar, cara O cachorro tá coando lá na rua Espero que não esteja saindo na game Fola Eita, meu parceiro Vamo lá Quadrado Toma Miranda Thiago Silva Talvez eu comece alguma série de FIFA Não esteja só PEC Open Ih, tira Tira daí Boa Toca lá Vá pro quadrado Isso Toca no meio Que Maria Na velocidade de Maria Passou o primeiro Passou o segundo Passou mais um E é falta Show Bora lá Galera, vamo tentar bater uma meta aí, cara De 150 likes nesse vídeo Na moral, véi Você que não gosta de FIFA Mesmo assim, deixa seu like pra dar uma fortalecida pra nós, né meu parceiro 150 likezinha ia ser like a fucking boss Porque os inscritos fodas dão like em qualquer vídeo, né cara De qualquer jogo E vamo lá quadrado Cruzamento na área agora Ai, foi muito fraco, véi Toca ali 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 Cruzamento De Maria Não, era Agüero Caralho, Agüero Não pode errar esses gols, Agüero Você tava livre, Agüero Bora lá, véi Olha ali Entra a entrega Passa Puxa pro meio Não Não, velho Caralho, cara Eu apertei pra fazer skill, véi E demorou demais Na hora que ele começou a fazer O goleiro Ele tava lá em cima de mim já Vai, Agüero Isso Vai, Agüero Passa por ele Vamos, Agüero Puxa pro meio, Agüero Isso Não Ai, cara Aquele cara não podia estar ali Pega Deixa eu botar meu time pouco pro ataque Pega ele Pega ele Não pode tomar o gol, véi Tira daí Isso, Miranda, véi Entendimento Ah, não tava Sei que ele vai impedir, mas não tava Bora, Agüero Bora, Agüero Até a entrega do cara, véi Agüero Vamos lá, Agüero Representa, Agüero Vai Ah, no meio de três Não tem como, né, cara Eu tenho que aprender a fazer skill, gurizada As poucas que eu sei É muito pouco Então eu não consigo me livrar da marcação muito fácil Puxa pra meio Isso Rasa Vai bater Bateu Puta que pariu Que isso, Rasa Que feiura que tu fez aí agora, véi Caralho Tô perdendo muita chance O cara não tá indo pro ataque Ai, tira dele Tira dele Não Caralho Vai lá Tira dele Tira Tira pra frente Isso A gente tá pressionando o cara aqui A gente não pode tomar o gol, véi Vai Passa Isso, Agüero Vamos, Agüero Na velocidade agora, Agüero Eu confio em ti, cara Toca cruzamento na área Ui, não deu nem tempo de cruzar Apertei pra cruzar O cara não O meu time tava com a bola Maria Rasa Na velocidade ele passa Na velocidade ele passa Cruzamento na área Quem tá ali Agüero Vamos lá, Agüero O Agüero, ele não sei se Só comigo, véi Mas eu não consigo fazer muito gol de cabeça com ele Ele é muito baixinho Acho, sei lá Isso 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 Quadrado Quadrado Na velocidade Puxa pro meio Não, era isso que eu queria fazer, véi Caralho Vai Pega, pega Não era aquilo que eu queria fazer Falta Falta, juiz Tira ali Tira ali Deixa ele ir, véi Deixa ele ir, véi Boa Opa Toca ali Isso Felipe Luiz Toca pro Hazard Ah, véi Caralho Tem que fazer o gol logo, véi Já errei um pênalti, cara Tira daí Galera, se você tiver alguma dica de série que eu posso fazer no FIFA, cara Deixa nos comentários aí que a gente vê, beleza Ai, cara, tem que fazer o gol, véi Não Pega o Tébis Pega o Tébis Pega o Tébis Tira daí Isso Mas o goleiro ali também é salvador, né Ai Ai, caralho Ih, agora fodeu Fume, Miranda Isso mesmo, Miranda Vamos lá Vamos lá, pra Agüero Na velocidade Deu umas travadas Ai, não deu, véi Caralho Como vocês tão vendo, cruzado Eu não sou bom no FIFA, cara Não sou bom mesmo Mas com o tempo a gente vai melhorando, né Meu parceiro Vamos, quadrado Vai, velocidade, quadrado Vai ser agora, quadrado Eu vou passar pro meio Não deu tempo Cruzamento agora Vamos botar aqui, ó Bota um pouquinho pro lado Tony Alves Cruzamento Caralho, Thiago Silva Caralho, véi Vai, mais um Vai ser agora Agora ele foi o goleiro Filha da mãe Tira daí, cara Meu time tá todo no ataque Não Fudeu 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 o caralho Felipe Luiz Porra Vai lá Véi Eu tinha que ter feito aquele gol de pênalti, cara E agora no contra-ataque, meu parceiro Ih, vermelho pra ele, cara Vai, Agüero Na velocidade Eu sei que tu ganha, Agüero Ah, entendimento Cara Caralho, véi Tem que dar vermelho Ah, amarelo Eu ia fazer o gol, cara Entendimento aí, ó Com outro burro também Tinha que cuidar do vermelho Pra esse pau no cu Vai, tela entrega pra mim aqui, vai Já vai acabar aqui O negócio é mais que tem que fazer o gol no segundo tempo A gente só não pode tomar o gol agora, véi Tira daí Provavelmente o último lance da partida Do primeiro tempo, né Vai, tira, cara Isso Vai, a mão meia Vai, toca ali no Raza Vai, velocidade Raza Eu confio em ti, Raza Eu vou passar pro meio que se foda Não, que isso, velho Caralho Como que eu errei esse gol, velho Puta que pariu, cara Tira Isso, vai Dá um balão Aí, acabou, caralho Caralho Eu ainda passei pro meio E não fiz o gol, velho Caralho Ai, bora lá Agora no segundo tempo A gente tem que meter gol nesse cara, véi Cinco chutes aí Nem um gol A partida não tá frenética, mas Vamos tentar, velho Tem que arriscar mais Ou falta eu bater mais pro gol Bora lá, tira Não demora muito aí E a gente quer jogar Boa Vamos lá, vai ser agora Fernandinho Dani Alves Toca pro quadrado Isso Vamos quadrado Vamos quadrado Quadrado é monstro Passou Vai cruzar na área Caralho, não deu pra ele Vai, vai Pega no meio Isso Toca ali pra ele Dani Alves Quadrado Nossa Boa Nossa, boa Toca ali na frente Toca ali na frente Isso Di Maria Di Maria Passou por ele Lindo E era falta, véi Isso era falta, cara Falta clara aí Que eles não deu pra nós Eu ia passar lindo ali Pega a bola Pega a bola Não deixa ele passar Não deixa ele passar Zaga Não zaga, caralho Tira Tira daí Tira daí Isso Isso Vamos lá quadrado Puxa pro meio Isso Toca ali pra ele Agüero Ah Passa errado, cara Que isso, véi Caralho Caralho Fudeu 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 Alba Meyang, cara Caralho, véi Passe errado ali, cara Era um passe fácil, véi Não acredito que nós vai perder, véi Vamos lá, vamos lá Eu perdi muita chance de gol, cara Toca ali Di Maria Eu não consigo passar, véi Isso, Di Maria Era só bater, cara O cara tá defendendo bem Se você dá mal Vai, pega a bola dele Corre pra caralho esse cara aí também Isso, tira Boa Não, véi Para de entregar Olha lá, mais um Mais um, mais um Isso Ai, não tô conseguindo pro ataque, véi Mais um, caralho Isso, boa Boa Amo, filho Tá rolando aí, cara Pegou no meu goleiro, meu parceiro Tira Tira Isso Agüero agora no contra-ataque É Três contra um Agüero passou Agüero passou Ele tá contra quatro, véi Bate Feito Porra Agüero é mito, caralho Show Salvei pro Agüero mito Comenta meus vídeos aí Ele falou pra botar as cartinhas de Hunter no Hazard E melhorou pra caralho Eu não coloquei só nele Coloquei em todo meu ataque Melhorou muito, véi Melhorou muito Um a um Bora lá, véi Agüero foi mito Tirou quatro da jogada ali, cara Toca ali Vamos lá Agora vai seu segundo Puxa pro meio Ele não vai te pegar na corrida, filho Ele não vai te pegar nunca Puxa pro meio Isso Bate Uh, quase Cara, eu devia ter andado um pouquinho mais O quadrado dele não chuta com a esquerda Eu devia ter ido mais Aqui, tira Tira, tira Dumbia Pega dele Pega dele Não deixa ele passar, véi Esse cara é muito rápido, véi Tira Não deixa ele, não deixa cabecear Tira ali Contra-ataque de novo Quadrado Quadrado, ninguém busca Puxa pro meio Isso Toca pra Agüero Toca pra Agüero Vamos lá, Agüero É tua chance, Agüero Epa 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 Eu ia passar, véi O cara me assegurou ali, véi Que loucura, cara Às vezes esse juiz do O FIFA rouba demais Passa ali Quadrado E mais um contra-ataque do cara, véi O que ele fez, véi Bip Vamos lá Contra-ataque é nosso Boa Bora lá Vamos lá, quadrado Rápido, quadrado Cobra ali na frente, quadrado Vai Maravilha, o que ele ia fazer Daniel Alves Não, véi Que isso, cara Vai, pega a bola dele Pega a bola dele Isso Quadrado Vamos, quadrado Não, quadrado Vai, toca o quadrado Isso Isso vai ser agora Vamos, quadrado Na velocidade, quadrado Puxa por meio Puxa por meio Caralho Caralho Velho Vai Fernandinho Passa a bola De Maria Hazard Pate Hazard Puta que paria DGF Filha da Bora lá, galera Escanteio agora Eu quero botar o Sturridge, véi Porque o Sturridge é monstro Vamos lá botar ele aqui Vou colocar ele no lugar Do Agüero Mito, meu parceiro Bora lá Sturridge Show O Sturridge vai vir agora Pra resolver a nossa situação, cara Bora lá Esperar o cara aí Vamos, tio Deve tá mudando também, véi Dezoito Bora lá, cara Demora muito aí não, véi Vamos esperar, né Eu acho que ele vai sair com o goleiro Então é melhor cobrar mais pra trás Cinco Quatro Três Dois Um Bora Aí O cara ficou esperando e não mudou ninguém Filha da mãe, cara Vamos lá, Sturridge Vai ser pra ti essa bola, cara Vai lá Acho que é ele que tá na bola ali Puta merda Caralho Contra-ataque do cara, véi Pega ele, véi Pega ele, pega ele Olha o Bamiang Aí, tocou É nossa Vai sair, vai sair, vai sair Vai, pega, pega Não, cara Que isso, véi Tira, tira, tira Tira, tira Boa Vai, contra-ataque Pra ele O monstro Puxa pro outro lado Puxa pro outro lado Isso Vai Ai, caralho Sturridge Não é assim Vai, toca pra ele Toca pro monstro Hazard 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 na ponta Vai No meio Hazard Toca pro meio Hazard Passa Isso Caralho Sturridge Como é que ele vai errar Puta que o pariu, véi Caralho Como que o Di Maria errou esse gol, véi Dumbia Vai, pega ele, véi Como que o Di Maria errou esse gol, cara Meu Deus, véi Não acredito que vai terminar empatado Tira, 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 tira Tira Isso, goleiro Boa Caralho Como que o Di Maria errou esse gol, véi Tira Sai, goleiro Boa Contra-ataque Tira, tira daí Contra-ataque, contra-ataque Tira Boa Acho que ele tinha saído Não, escantei Bora lá Bora lá, galera Vamos ganhar, cara Tira Boa, goleiro Toca pro monstro Toca pro monstro Pega, isso Vai, tem dois Puxa pro... Isso Vai Na velocidade ele não te busca, cara Vai, Sturge Vai, Sturge Tem um cara passando no meio, Sturge Cruza 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 Caralho É mais um pênalti, caralho Bora lá, véi Mais uma chance, cara Vai ser o 2x1 agora, gurizada Bora lá, Sturge Bora, véi Representa Vermelho Acho que o cara tomou vermelho, véi Ih, tá muito rápido isso aí, véi Ih, tá travando também pra ajudar Deixa eu ver quem cita melhor Acho que é o Hazard, véi Tá travando, cara Mas tá passando muito rápido ali Vai, 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 vai Puta que o pariu, véi Tá travando essa porra também, caralho O cara fala o lado e eu não consigo fazer Puta que o pariu, Fernandinho Olha o contra-ataque do cara, véi A gente vai acabar perdendo, véi Vai, cara, vai Tira, tira daí, tira Tira, boa, goleiro Boa Contra-ataque agora Passa ele pro quadrado Isso Toma quadrado Na velocidade, quadrado Na velocidade, quadrado Puxa pro meio Isso Não Eu tenho que aprender a fazer skill, cara Galera, se você tiver algum vídeo De como fazer skill, véi Em PTBR Mande nos comentários, véi Pra não poder aprender a fazer essas porra Porque tá difícil, véi Tira daí, tira Isso Thiago Silva Di Maria Quadrado Vai Toca pro monstro Sturt Vamos passar pro meio Vamos passar pro meio Passa pro meio Isso Porra Gol contra também vale, caralho No 90 minutos, corizada Puta que o pariu, véi Olha isso, meu parceiro Gol contra também vale, cara Que partida feia Eu errei dois pênaltis, cara Agora que se foda 90 minutos, caralho Toca lá pro monstro na corrida Pro monstro na corrida Isso Puxa pro meio Epa Mais um pênalti Eu vou errar de novo, véi É isso mesmo Não vou errar Que eu vou chutar no meio agora Que se foda, meu parceiro Que se foda, meu parceiro 3x1 Sturt De pênalti Depois de Tive 3 pênaltis Pra acertar 1, caralho Que gameplay fudida Essa aí, hein, cara 3x1 2 gols 2 gols 90 minutos E ainda não acabou, hein Ainda não acabou Tedes Boa O nome do meu goleiro É Cirilo Cirilo, cara Cirilo Eu sei que não é Cirilo Mas olha Ele botou o goleiro na área Vamos lá Quadrado Toca pro monstro Toca pro monstro O monstro vai fazer mais um gol Eu vou entrar com bola e tudo Vou entrar com bola e tudo Fuzila Fuzila E Sturt É monstro, meu parceiro Ele entrou pra Fazer eu ganhar Essa porra Caralho 90 minutos Eu fiz 3 Fucking Gols Segurizado Se liga na habilidade Do meu parceiro Vai ter mais? Não O juiz acabou Bom, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favoriza para ajudar a inigração do vídeo do canal Galera Esse vídeo Olha lá, velho Galera 3 Gol Aos 90 minutos Cara Tem que chegar a 200 likes Esse vídeo Se você está vendo até agora Deixa o like nesse vídeo 3 gol Aos 90 minutos Merece o seu like Na moral Lembrando que o link da FIFA Com esse compartilho Está aqui na descrição Use o cupom Do mestre Para ganhar 5% de desconto Então era isso, gurizada Vamos indo por aqui Falou Até mais E... Fui